O que for? Ai gente aqui São nossos Ai são nossos Tank É bom, é bom. Ah! Olha só o objeto da perna, está a respeito de nós. Aqui não tem já rei, o Sininho! Tá, soro. Tá. Foda-se por aí. Foda-se por aí. Está bem. Não, não. Vamos lá. Vamos lá! Estão deste lado, onde inicio? Estão deste lado? Sim! Em baixo, em baixo! Em baixo! É o que eu quero ver aqui! Estão deste lado, onde inicio? Estão deste lado? Em baixo, em baixo, em baixo! Estão deste lado, em baixo! Estão este lado! Estão deste lado, porém... Estão deste lado, em baixo! Estão deste lado, em baixo! Ainda tem gente bicho? Tem, tem mais um gajo. Deve estar debaixo da ponta, debaixo de ir. De certeza. Aí Dionísio, espera aí. Não, não, não. 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 Foda-se dois snipers, mano. Não, não. Deve estar até vir, oh bicho! A gente tá vir, oh bicho. Tchamigas! Nage-kabe! O que é a gente vai indo na hell? Andes atras, meu. Off track. Tchamigas! E outra, as vezes se sentas. Não vai o Vogel. Toma, um tanque. Um tanque, moleque. Ah, já ouvi, já ouvi. Uh, desce. Puxa, puxa pra... Apacto. Calma. Dá o outro aí. Atrás do tanque. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Ah, vai assim. Ih, caralho, só temos este aponto, meu. Que equipa zorra. Cacho. Eu acho que isto é um tanque que está aqui atrás de nós, não é? É. Oh, pata-te, gente. F***-se. Eu não colo nada a jogar assim. Isto está poeta. Desenquilibrado, está desenquilibrado. Pessoas, só leva estes chutes. Ah, sim, sim, já estava à minha espera. Também não está ninguém para distrair. Oh, spawn aqui em frente a um tanque. O que é? O tanque disparou contra ti, Bishop. Eu disparei contra o tanque. Mas o meu petardo rebentou em ti, no teu corpo e matou-me. O meu petardo rebentou comigo a passar no arno. Ia. E eu saí disparar. Oh, tem dentro ao petardo. Não é aquilo para ele. Peraí, peraí, Dioniso não. Falta nada, deixa-me nascer. Já não estou a conseguir nascer. Está sem ataque. Já cá está. O que é o gajo morrer ao menos? Está bem, vai para trás também. Está outro tanque. Estamos cercados. Mais um tanque aqui sim. Gatos por todos os lados. Este server é para esquecer. Esta equipa não faz um carnet. Só estamos em nós. Já há gente aqui. Já, já, já. Estou a cagar. Se ficas aí, os gajos te puxam, te arrebentam-te assim e apanhas-nos a meio do caminho. Não sei se é para seguir. Somos arrebentados a meio do caminho? Não. Bem, eu tenho 3 tanques aí. Está bem. Um tanque já atrás do TV-shot. O tanque passou para o Golf. Pô, esse está inteligente. Pô, esse é o que? Pô, esse... Pô, esse... Fácil. Pô, esse... Pô, esse é o que? 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 Uma multidão do caralho. Atrás de ti é o bicho. Esse é o que? Atrás de mim? Atrás de mim? Tô, sinto a dúvida. Pfff. Boa graças Boa! Foda-se... Arrggg Slam Mago responde Mas... Estão para passar-lhe? Sim, sim. Onde é que eu já tenho dois tanques? Minados aqui. E então vamos puxar o chave. O chave já está a ser nosso. Olha, o Flak já está a ser a fudendo das minas. Estão para passar-lhe! Estão para passar-lhe. É um carro para o Charlie. Fox. Foda-se. Foda-se que é um esterco de uma equipa. Foda-se. 50 galhos a puxar. Foda-se. 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 Não, não, não. Tânk! Dajem minas, dajem minas! Tânk, tânk, tânk! Ei! O que é o inimigo? O que é que estamos a pegar? E aí, cima da ponta também. Ué! Pô, estou do lado. O resto. Está abaixo da ponte. Já matou, já matou. Ih, morro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu fico no final do quadro. Não há tempo. Ah! Vai ser bravo! Vamos lá. Vai ser bravo. Vamos lá. Ah, estou a spawnar atrás de mim. O quê? É isso aí. Nada menos que eles não spawnaram. É isso aí que eles já estavam aqui empinados. Não, eles spawnaram, ouviu-os a poupar. Não, não, se calhar a mim. Nós temos perdido o Objeto de Almeida. Nós temos perdido o Objeto de Almeida. Nós estamos perdidos. Ah, eu mandei um morrer com o outro. Está aqui no meu corpo. Alph, deixamos aqui este anormais. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos lá. Isso, está bem bom. Objetos de Almeida são nós. Não é assim, rapaz. Só que o que estou habituado é o... O Rei de Almeida é o... O Rei de Almeida. O cara ali atrás do caminhão. O cara ali é o meu lado. Muitos o cara ali é o meu lado. Objective Friedrich has now been locked No to push a vent, cuidado Ele morto Não sei, ainda estava ali um sniper no fundo Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva o objetivo Viva Viva O objetivo I Yakis Viva Viva Vivo 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 Próximo dia! Onde está o objetivo? Charly, chame! O que? O que? O que? O que? Vox, vox, vox Ah, tank! Mas tem que ter mais apoio, vox, vox, vox Tô de segurar eco, tenta ele Estão no tank, vox Ah pá, tamo gajo e... Foram-se Por trás Mas tem que ter mais apoio Mas tem que ter mais apoio É o tanque 2 Se tivesse munição... Ui! Ui! Morrei e está o outro atrás de ti. Com a infantaria. Quando disseste ao outro, pensei que era o outro cara. E era! Era um gajo a pé, era. Só depois daquilo daquilo. Eee, se vou desculpar nessa merda. Oh, esse gajo é disso. Objeto de Emil está perdido. Oh Metal, tens um gajo no calhau do outro lado de ti. Eu sei, mas tenho aqui muitos snipers atrás também. Eu pensei que não dá bem ninguém. Bem dangeroso. Não tem mais interesse. Pocairinho,MPherinho... O que do azul? Bem dangeroso. Coitadinha! Bem dangeroso! Estava-se rodeadíssimo e ainda matei bué da gente. Eu estava aí contigo, depois ainda spandei a ti e me fodi a outra faca que me tinha a mordo. Ainda fui tentar flanquear o pessoal que estava lá ao fundo, mas eram tantos. Buésss. Ainda matei dois. Ui, tanque ali. Ainda enfiei duas jardas nesse tanque também. Gosto de aumentar a vida delta para aqui, não é igual. Não. Está um gajo lá ao fundo. Objective Gustaf is now lost. É pá, há mesmo muita gente aqui, meu. Ah, é um parceiro. O que é que matou? É pá, é um gajo que estava a puxar de lá... para lá de Paiac. Eu já estava na bandeira mesmo, de delta. Era que estava vunha comigo, a flanquear. Era eu, Mateu. Puxei já, puxei a bandeira. Pti fumo, puxei a bandeira, estou vendo. Foda-se! 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 Os nossos dois estão a ganhar com um gajo de assalto que está lá ao pé deles. Está a gente embaixo da ponte, do lado do golfe. E em cima também, se algo erro. Estão a chegar, estão a passar o rio de baixo. Em cima da ponta, mano. Sai, sai. Nossa, eu ainda solto para meter umas C4s neste tanque, filho. Onde é que está o tanque? Está aqui, ó. É dois tanques, não é a fronteira? É de início. Um pelo menos. Vou soltar daqui a baixo. Vamos lá. Vamos lá para a ponta. Vamos ver se está ali. Os snipers ali no meio. Um bait já ali para cá. Ele está ao tanque. Já perdi, perdi. Foi Bobby. Ele está ao nosso Tópia. Ahahahah! E mandei o tanque por caralho, mandei. Mas está o outro tanque, está aqui na aquela casa... Tanta gente naquela casa, man, tanta gente... O sniper já mandou uma bolacha, eu já deixei... Está morto. Mas continua lá muita gente na casa. Não dei de marcar nenhum. Está aqui um tanque em cima. Sniper atrás. Tanque em cima. O Sniper ainda está lá? Não sei, estou a levar bilhas, mas nem sei de onde. Está aqui atrás do calhau. Está atrás do calhau, foda-me. Estou encorrolado. Está atrás dos tanques. Tenho um tanque aqui! Aaaaaaaaaaah! Easy. Não ganhes a buscar ali. O Sniper também era já o Sniper. Não Só Sniper Atleta Já virámos isto Ferti se vier errado Fertendo arrebentado tem